Nós estamos aqui para clamar o nome do Senhor, vocês precisam ter mais energia. Eu me sinto tão grata por estar aqui essa manhã. O pastor aqui está em São Francisco pregando lá e eu estou aqui hoje fazendo esse papel. E nós estamos nessa série sobre o Espírito Santo. E antes de começar eu gostaria de orar e pai, eu só quero entrar na sua presença essa manhã. Nós tiramos um momento, pai, para esperar na sua presença, pai. Porque quando o Senhor saiu, o Senhor falou para os seus discípulos ficarem e esperarem. E esperarem até que eles forem batizados no Espírito Santo. Então hoje, pai, nós tiramos um tempo só para esperar na sua presença. Pai, para tirar todas essas coisas que estão distraindo a gente, que estão tirando a gente da sua presença. E nós estamos aqui, pai, para ouvir a sua voz, pai. Então o Senhor pode falar. E nós estamos abertos para o que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida nessa manhã. E nós estamos prontos para receber um novo batismo do Espírito Santo. E porque o Senhor prometeu a gente, porque o Senhor falou que o Senhor ia continuar batizando a gente no Espírito Santo. Então, nessa manhã, nós viemos com o nosso coração aberto, pai, para isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu amo tirar esses momentos, porque a gente está sempre na correria. Domingo de manhã, nós temos que ir para a igreja. Nós temos que ir para o almoço. Nós temos que ir para o Memorial Day. Nós temos tantas coisas para fazer. A gente tem tanta coisa marcada. A gente, às vezes, só precisa tirar um momento para falar. Jesus, eu estou aqui. Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser fazer. Vem e transforma o meu coração. Vem e transforma a minha pessoa de dentro para fora, pai. Eu estou aqui para ser o que o Senhor tem me chamado para ser. É tão fácil a gente continuar, mas você tem que ter esse momento de falar, Espírito Santo, eu estou aqui, eu estou esperando por você. Porque quando a gente entra na presença dEle, quando a gente vem só para tirar algo da nossa lista, você não está aqui só para falar que você está na igreja, ou você não está aqui só para falar que você leu a sua Bíblia hoje, mas você está aqui para encontrar Deus hoje. Porque quando a gente fala de Deus, tudo na minha vida mudou. Tem momentos que a gente precisa só encontrar Deus a cada momento da nossa vida. Tem momentos que a gente só precisa falar Jesus. Tem momentos que a gente só precisa parar, parar de fazer tudo, deixar os nossos celulares e falar, Espírito Santo, eu preciso de você. Eu preciso que o Senhor venha e me encontre agora, nessa manhã. Nós vamos falar disso nessa manhã. Por que nós precisamos do Espírito Santo? O pastor Kielo começou a gente, nessa semana passada, sobre as promessas do Espírito Santo, e por que Deus prometeu o Espírito Santo para nós. E ele falou sobre a gente focar no derramamento do Espírito Santo, nos trabalhos do ministério que ele tem para nós como seguidores de Jesus. E tem dois batismos de Jesus, que é o batismo na água e vem sobre a nossa salvação. Nós recebemos o presente que é a salvação. E tem o segundo batismo, que é o batismo do Espírito Santo. E nisso nós conseguimos ter esse presente de experimentar a presença do Espírito Santo. E nós falamos sobre o dia de Pentecostes. E quando a gente ouve sobre o Espírito Santo, a gente pergunta, por que o Espírito Santo? E uma das coisas que o pastor Kielo falou, é que o Espírito Santo está com a gente, dentro da gente, sobre a gente. E nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é parte da Divina Trindade de Deus, o Pai Filho, o Pai Espírito Santo e o Pai... E nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo da mesma forma que a gente se relaciona com Jesus, da mesma forma que a gente se relaciona com Deus. porque Ele veio até a terra e Ele se transformou em um homem e Ele andou pela terra e Ele participou de todos esses momentos que nós, como humanos, experienciamos também. Às vezes a gente não fala muito sobre isso, mas Jesus também ficou bravo. Jesus também ficava... Tinha as emoções dEle, mas Ele não pecava. E tem muitas coisas que a gente pode se relacionar com Deus. E nós possamos nos relacionar com o nosso Pai. Todos nós temos um Pai e nós podemos nos relacionar com o nosso Pai porque nós temos um ponto de referência ali. E às vezes a gente ouve as pessoas falando do Espírito Santo e a gente vê pessoas falando e como louco é. Às vezes parece que tem muitos significados e algo que é tão fora de alcance. A gente perde esse ponto de referência que nós temos. O Espírito Santo é tão importante na nossa vida. E se você está aqui hoje, se você está lá sentado e você está tipo assim, nossa, eu vou ter que ouvir essa mulher falar do Espírito Santo. E hoje eu oro para que que você vai sair daqui com uma revelação de uma revelação de Deus porque que você precisa do Espírito Santo e o quão você precisa dele. Então está tudo bem se você está sentado aqui e você está tipo, nossa, sério? Sério que você vai falar sobre o Espírito Santo? Se você tem filhos ou se você trabalha com crianças você sabe que eles chegam numa idade que eles começam a perguntar o porquê. E você fica tipo, meu Deus. E aí chega num ponto que que eles perguntam porquê. Porquê? Questionam tudo. Perguntam até porquê o céu é azul. E aí você... E aí você não entende. Eles só perguntam porquê e porquê e porquê que as galinhas colocam o ovo e você não sabe a resposta de nada para isso. E eles não param de perguntar. E às vezes eu só olho para eles e eu fico tipo, eu não sei, eu não sei. Mas uma dica que eu tenho é para você orar. Ora sobre isso e Jesus vai te dar a resposta. Então, Deus é o nosso pai. O nosso pai divino. Então, está tudo bem se você está sentado se você tem dúvidas se você está perguntando porquê. Mas os nossos pais são colocados na nossa vida para nos ensinar coisas. E o meu pai, ele decidiu que ele iria me ensinar a nadar. E eu era esse tipo de criança que perguntava tipo, porquê? Porquê que você quer me ensinar a nadar? E ele tinha um método específico para me ensinar a nadar. E normalmente, vocês já devem ter ouvido sobre pessoas que se sentem como um peixe fora d'água. E isso é normal, porque... E o meu pai tinha essa técnica importante de me ensinar a nadar. E às vezes ele aparecia e ficava assim, ah, hoje eu vou te ensinar a nadar, hoje eu vou te ensinar a nadar. E ficava, ah, ok, ok. Mas aí, quando chegava na piscina, a gente ficava, você está pronta? Você está pronta? Você quer? E eu ficava, ah, sim, sim. Nós íamos, nós entrávamos e eles me jogavam na piscina e eu ficava tipo, ah, eu acho que eu vou morrer aqui afogada. E ele literalmente me jogava na piscina e falava para eu começar a nadar. e eu ficava, tipo assim, cara, eu sou só uma humana dentro da água, eu não sou um peixe. E ele ficava, não, só continua nadando, continua nadando. E eu ficava, tipo, não, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas, obviamente, eu não morri, eu estou aqui hoje. E eu tenho um vídeo para mostrar para vocês hoje. e eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês algo. Parecido a o que eu faço. E eu sou uma humana dentro da água. Eu não tenho fãs, eu não tenho gilas, eu estou só me colando a água. E eu estou, eu vou morrer. Ele diz, não, só continua a piscina, você sabe? Só continua a piscina a água. Eu estou, não, eu acho que eu vou morrer. Então, obviamente, eu não morri. Eu estou aqui hoje. E eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. E eu tenho um vídeo para mostrar para vocês hoje. Você pode aplaudir, porque esse vídeo foi bem... Eu aplaudi que era esse maestro, porque... Mas o meu pai, ele tinha, ele tinha as técnicas dele, mas, mas parece que essa é uma técnica boa. Você já joga suas crianças na água e você pode perceber que no final desse vídeo que fala que eles estão ensinando daquela forma, porque é uma, uma, uma... e uma das formas que eles estão aprendendo a nadar é porque eles, eles estão aprendendo, na real, a sobreviver, a sair daquele, daquela água ali e isso é uma habilidade que nós temos que ter. Essa coisa de Espírito Santo, eu não sei o que é, eu não entendo direito. E eu espero que hoje ou outro dia você consiga entender e que eu espero que Deus te jogue dentro do... da presença do Espírito Santo que você possa aprender o que Deus possa, pode fazer com a sua vida através do Espírito Santo. Nós precisamos aprender mais sobre o Espírito Santo. Nós precisamos nos expor as coisas do Espírito Santo. Porque o quão mais você se relaciona com o que não é familiar pra você, mais se torna familiar pra você. Se relacione com o Espírito Santo que você vai começar a nadar e vai começar a fluir. E eu sei falar mais ou menos uns cinco idiomas, mas quando eu tava falando com uma pessoa nesse piquenique no dia passado e ele tava falando alguma coisa e eu comecei a falar em línguas. E ela olhou pra mim e ela perguntou o que aconteceu? Você acabou de começar a falar em línguas? E eu falei sim, o Espírito Santo acabou de descer sobre mim. E é algo sobre que quando você tem o Espírito Santo fluindo em você não é algo que não é familiar pra você, mas você se acostuma à presença do Espírito Santo. se torna algo simples, algo que se torna parte de quem eu sou. E é isso que Deus quer pra você. Deus quer que você interaja com o Espírito Santo de uma forma que é tão natural e que você possa tirar um momento pra interagir com o Espírito Santo. E pra responder a pergunta por que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo pra nos lançar pras promessas que Deus tem pra nossa vida. Quando Jesus foi batizado na água e no Espírito Santo, ele confirmou o relacionamento dele de pai e filho e ele foi lançado ao chamado que Deus tinha pra vida dele. E ele viu Deus vindo sobre ele e ele ouviu a voz de Deus falando que aquele era o filho dele. E naquele momento ele foi identificado como filho de Deus. E Lucas 24, 46 nos disse E foi nesse momento que Deus falou que esse era o filho que ele tinha mandado. Essa é a ovelha que eu mandei pra salvar o mundo. Foi aquele momento que ele confirmou que aquele era filho de Deus. Que eu enviei ele. Eu enviei ele pra que você pudesse ter vida. E foi naquele momento e o Espírito Santo que veio como uma pomba. E em Lucas 36 ao 46 ao 49 fala da mesma forma que Jesus recebeu o Espírito Santo com a pomba. Com a pomba que veio sobre ele. Outras pessoas foram ressuscitadas e o poder de orar em línguas veio sobre eles. E uma vez que você recebe esse batismo você vai estar pronto pra você ir pregar sobre outras pessoas. e hoje eu vou falar sobre a pomba que vem sobre Jesus e e eu amo pássaros e pombas voam né e e e e pássaros também fazem sons diferentes e como a gente sabe em diferentes culturas o pombo branco representa amor representa e e e e e e e que isso tá falando sobre uma 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 forma romântica mas eu quero eu quero falar que o Espírito Santo também traz amor sobre nós o Espírito Santo é traz esse amor e e eu amo o fato de que eu preciso do Espírito Santo pra continuar derramando o amor dele sobre a minha vida mas tem vezes que eu tenho que lidar com situações difíceis difíceis e com pessoas difíceis e e tem 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 vezes que você precisa amar as pessoas e eu sei que isso é difícil que é que é que é maior que você às vezes e você se pergunta como que eu posso amar essa pessoa essa pessoa que eu não não me dou muito bem mas esses momentos tem esses momentos que nós precisamos e tem esses momentos que nós perguntamos tipo como assim não tem como amar essa pessoa não tem não tem mas mas tudo que você precisa pra você conseguir amar essa pessoa é o Espírito Santo porque o Espírito Santo consegue derramar o amor dele no seu coração e você pode você pode sair dessa desse lugar e o Espírito Santo te ama tanto que esse amor vai transbordar de você pra outras pessoas e e o que a gente pode olhar como a forma perfeita de amor foi Jesus na cruz se crucificando por nós tipo você não morreria por por uma por uma pessoa que é estranha que mora em outro país mas foi esse amor que salvou foi esse amor que foi colocado na cruz por nós que fala que que ele nos amou mesmo antes de a gente amar ele e ele e ele colocou um filho dele ele colocou uma parte dele na terra pra que pra que ele pudesse se relacionar melhor com a gente pra que eu pudesse ter um relacionamento melhor com você pra que eu pudesse mostrar o amor que eu tenho por vocês esse é o tipo de amor que Deus coloca dentro do nosso coração e mesmo que você tá em um relacionamento que você não é você não não tá conseguindo perdoar que você não tá conseguindo amar e você tem que vir pra presença de Deus e falar que você precisa do amor dele porque você precisa do amor dele pra amar outras pessoas da mesma forma que o senhor amou e eu amo a forma com que foi uma pomba branca que apareceu sobre Jesus e no velho testamento fala sobre sacrifícios e tinha muitas cabras ovelhas e outros animais como sacrifícios e quando eles traziam esses sacrifícios era um ponto de contato de falar eu tô eu tô colocando os meus pecados sobre esses animais e quando quando eles forem mortos vão mas tinham pessoas que iam até os templos e não conseguiam ter uma um animal pra sacrificar porque eles eram caros então muitas pessoas pensavam que eles não poderiam ser perdoados porque eles não tinham dinheiro suficiente pra comprar um ovelho comprar uma cabra pra sacrificar então muitos deles pegavam uma pomba pra sacrificar porque era mais barato e eles pegavam aquele pomba e falavam isso é o que eu tenho isso é o que eu tenho pra sacrificar e quando eles faziam isso o pecado deles eram perdoados e era um sinal de que Deus é um sinal de que Deus é o sacrifício perfeito pra todo mundo você não precisa ter dinheiro você não precisa ter nada pra falar que você tá aqui que você tá aqui pra receber o sacrifício de Jesus e a salvação que Deus tem pra você e a salvação de Deus é pra todos nós então se você tá aqui que você pensa que tipo assim esse tal de Jesus eu sei que conheço mas eu não sei se ele morreu mesmo pelos meus pecados e por qualquer motivo que seja mesmo que você que você sinta que você não tem status que você não se encaixa na igreja que você não que você não consegue ser aceito o sacrifício daquela pomba representou que a salvação é pra todos então por isso que esse é um sacrifício perfeito e a segunda coisa que eu quero falar sobre a pomba é sobre a paz em salmo 56 55 6 fala sobre como nós queríamos ter e as vezes eu queria que nós possamos ter asas pra voar a qualquer lugar tipo se eu pudesse eu teria asas pra eu poder voar e você e no Espírito Santo você pode encontrar esse lugar de paz que você precisa pra você sair de todos os seus problemas que você tá passando pra você tirar sua mente de tudo isso e você ter uma paz que te leva pra algum lugar uma paz que te encaminha através dos seus problemas e também a gente fala também que os pássaros tem pombas diferentes que fazem barulhos diferentes e tem esses pombos que eles fazem barulhos de manhã esses aves que fazem barulhos de manhã e as pombas fazem esse barulho específico que é tipo um gemido e aí 59 11 fala e tem algo que o Espírito Santo faz sobre nossas vidas durante momentos difíceis e através das nossas orações e nossas intercessões em Romanos 8 26 fala que da mesma forma que o Espírito Santo nos ajudou nas nossas fraquezas a gente sabe que a gente pode se fortificar na oração e eu não sei vocês mas eu 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 passo por desafios em momentos difíceis e tem momentos que eu não consigo falar nada que não tem nada que eu possa falar e a única coisa que eu consigo falar é chamar o nome de Jesus e falar Deus eu preciso eu preciso do Senhor porque eu não tenho mais nada para falar não tenho mais nada para oferecer eu só tenho a sua presença pai as as vezes você pode passar por algo que você simplesmente não sabe o que fazer não sabe o que falar e a única coisa que você sabe que você pode orar a única coisa que você sabe que Deus está próximo de você que Jesus está com você mas mesmo assim você se sente sem palavras você se sente você não sabe o que fazer talvez você saiu de um trabalho e você não sabe mais como você vai alimentar a sua família como você vai cuidar deles e você simplesmente não sabe o que fazer você simplesmente não sabe o que falar e é esses momentos que nós precisamos do Espírito Santo para vir sobre nós e ficar sobre nós porque a intercessão do Espírito Santo é boa mas muitas vezes a gente não sabe o que falar mas o Espírito Santo sabe o que a gente precisa mesmo antes da gente saber o que a gente precisa ele é tudo que nós precisamos ele sabe pedir tudo que nós precisamos então nós precisamos aceitar o Espírito Santo a orar através de nós e eu já tive uma situação dessa na minha vida quando eu estava dando parto a um dos meus filhos e eu vou falar isso para todos os futuros pais aqui se você nunca teve um filho e você está pensando em fazer isso algum dia e algumas horas antes do parto e antes do bebê sair esses são momentos que esse momento do parto que ela fala durante não importa nada que ela fala tudo que ela falar é só coisas só esquece e deixa acontecer porque nós estávamos naquele momento que eu estava dando parto por muitas horas 19 horas e naquele momento meu marido estava do meu lado um ótimo homem de Deus me dando suporte mas eu estava dando parto e e aí e não muitas coisas estavam acontecendo e obviamente eu estava eu estava querendo ter um parto natural e eu precisava ter força e eu estava orando pedindo para Deus me dar força e quando eu estava tendo parto ele começa a orar e andar do lado para o outro e eu ficava tipo assim nossa você está fazendo isso agora estou no meio do meu parto e isso não é o tempo para você estar orando e orando em línguas e fazendo um monte de coisa eu preciso de você nesse momento eu preciso de você aqui do meu lado e naquele momento momentos depois o doutor veio e ele falou e ele veio checar e ver como eu estava e ele olhou para mim e falou e ele falou que precisava fazer tipo e o doutor falou para ela que ela não iria conseguir fazer o parto natural e o meu marido veio e falou para mim que eu precisava ouvir o doutor e se você me conhece você sabe que eu não sou o tipo de pessoa que ouve a outros e o Espírito Santo estava ali naquele momento e naquele momento eu falei tudo bem tudo bem vamos fazer o parto que corta e eles me prepararam me levaram para a sala de cirurgia e se você tem experiência você sabe que tem uma cortina e eu não estava completamente desacordada eu consegui ouvir o que estava acontecendo e ele fala eu consegui ouvir o doutor falando ou falando tipo meu Deus eu consegui fazer isso e aí eu fiquei tipo nossa o que está acontecendo você encontrou o bebê o que está acontecendo e eu ouvi o doutor falando e eu ficava pedindo a paciência de Deus pedindo a paz de Deus e depois nós descobrimos que o doutor falou para nós que ele estava tão grato de que ele fez aquele parto com o corte porque quando eu peguei o seu bebê o cordão umbilical estava amarrado ao redor do pescoço e se nós tivéssemos feito parto normal a história seria diferente então são nesses momentos que acredito que o Espírito Santo vem sobre nós e vem sobre meu marido e começou a orar sobre coisas que nós nem sabíamos o que estava acontecendo mas naquele momento ele estava orando o Espírito Santo estava orando através dele e naquele momento literalmente produziu vida através desse momento então tem momentos que nós precisamos que vida seja reproduzida através de nós e de lugares que nós estamos talvez nós viramos de cura nós precisamos de várias libertações ou de alguma coisa e nós não sabemos como orar mas nós temos que entregar isso ao Espírito Santo porque o Espírito Santo é quem sabe onde orar é o Espírito Santo que sabe o que está acontecendo que entende e que e que nós temos que colocar nossa confiança nele porque é ele que vai nos guiar então se você ainda está se perguntando porque que você precisa do Espírito Santo é por isso que você precisa porque ele é quem nos ama ele é quem nos deixou a promessa do Espírito Santo porque ele falou que que ele deixaria que nos deixaria esse presente do Espírito Santo e o último o último ponto sobre a pomba é é sobre a inocência e nós vamos ler Mateus 10 16 a pomba a pomba é gentil é inocente é inofensiva e quando nós falamos sobre amor nós falamos sobre paz nós falamos sobre essa 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 gentilidade hoje então eu posso eu posso pregar aqui por algumas três horas e está tudo bem porque amanhã é feriado nós precisamos do Espírito Santo para fazer trabalhos maiores e melhores e depois que Jesus foi batizado e que essa pomba veio sobre ele depois que Jesus foi batizado ele retornou a Galileia e o poder do Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a espalhar esse poder sobre as regiões onde ele foi em Atos capítulo 2 fala sobre como as pessoas foram cheias do Espírito Santo no dia de Pete e isso são os trabalhos maiores de Deus que ele tem que ele consegue fazer e João Batista falou isso para nós que para eles na época que uma pessoa maior e melhor estava vindo estava por vir e que estava vindo com fogo e João Batista falou mesmo antes de acontecer e as pessoas foram radicalmente transformadas e aquele fogo representava a presença de Deus e que eles eram batizados após Jesus ter saído da terra e a presença de Deus e a glória dele e a purificação o processo de purificação e isso me lembra de quando Moisés viu quando Moisés estava andando e estava cuidando das lojas dele ele viu algo queimando mas não estava sendo consumido e Moisés falou nossa isso parece interessante eu vou lá olhar e eu não sou a pessoa que faz isso se eu ver fogo eu não vou na direção do fogo mas tinha algo sobre aquele fogo porque era a presença de Deus representada naquele fogo por isso que Moisés quis correr até lá por isso que Moisés foi até lá e queria ver o que estava acontecendo e naquele momento uma voz do céu desceu e ele ouviu ouviu a voz dele sendo chamada Moisés Moisés tira suas sandálias porque você agora está pisando em um lugar santo tinha fogo lá e eles tiraram os sapatos dele porque era um lugar sagrado era um local sagrado e na presença de Deus você não consegue você não consegue se controlar você se humilha na presença de Deus e você se ajoelha e quando o fogo do Senhor vem sobre a sua vida e quando o Espírito Santo vem como um fogo não fique com medo não fique não aja como se fosse algo estranho mas mas se abra e e deixa o Espírito Santo agir deixa a sua curiosidade tomar conta de você e ver o que o Espírito Santo consegue fazer por você e o que Moisés fez aqui naquele momento foi foi deixar tudo e entrar na presença do Espírito Santo completamente e naquele momento ele foi atraído pela presença de Deus Moisés não estava com medo ele subiu naquela montanha e ele e ele estava falando que ele ia encontrar Jesus lá que ele ia encontrar Deus lá e o povo falava tipo assim ah você vai subir aquela montanha que tem fumaça eu não acho que você vai conseguir e as pessoas ficavam tipo eu não vou conseguir subir essa montanha mas Moisés Moisés foi lá e ele teve coragem de subir e ele foi atraído pela presença de Deus para subir naquele lugar e ele foi e ele voltou brilhando ele voltou tão cheio que ele teve que colocar um véu sobre ele e tem algo sobre a presença de Deus que é diferente então deixa nós então você tem que se permitir olhar mais e se experienciar mais com o poder do Espírito Santo e os discípulos foram cheios do poder até Moisés Moisés foi falado Deus falou para Moisés depois que ele recebeu que ele teria uma tarefa para fazer e essa tarefa era de guiar milhões de pessoas guiar pessoas tirar elas do momento e essa tarefa era de trazer as boas novas às pessoas a pregar a palavra do Senhor para milhões de pessoas para mostrar o trabalho de que Deus que Jesus fez na terra e ele foi em todas as regiões e Jesus pregou nessas regiões foi lá onde Jesus pregou as coisas e esse é o nosso mapa de onde a gente tem que pregar a nossa e nosso 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 chamada de ir em todos os lugares que Jesus não foi de pregar em todos os lugares onde Jesus não pregou para conseguir alcançar o mundo com a palavra de Deus e hoje eu não vou ter tempo de falar sobre os sinais e as reações de Deus mas nós precisamos nós precisamos do Espírito Santo para passar sobre os nossos nossas dificuldades nossas tentações e o inimigo fica esperando a gente e quando a gente precisa quando a gente está passando por dificuldades a gente precisa do Espírito Santo ali com a gente Jesus sabia Jesus tinha sido cheio com o Espírito Santo a primeira coisa que Jesus foi tentado foi que o demônio veio e falou com ele e falou tipo se você é o filho de Deus mesmo transforma essa pedra em pão mas Jesus foi e falou não porque não só de pão viverá o homem e eu não estou falando para você não ficar sem comer mas mas eu estou falando sobre sobre essas tentações que nós temos de preencher nossas tentações com coisas mas nós precisamos do fruto do Espírito Santo para ser manifestado nas nossas vidas com controle sobre nós com autocontrole mas nós precisamos andar no fruto do Espírito Santo todos os dias ele era ele era tentado com com várias com várias coisas mas Jesus era era fiel a palavra dele e todos os dias nós lidamos com com o pecado de idolatria coloca na sua TV na sua na sua rádio nós constantemente passamos por tentação e muitas pessoas falam que isso vai vai te trazer status isso vai te trazer isso vai te trazer fama isso é idolatria e vocês não podem se se curvar isso nós não podemos curvar isso porque a única coisa que eu sirvo é Deus e e eu sou fiel você tem que falar que você é fiel a Deus e a última coisa que ele foi tentado foi com o pecado do orgulho e o diabo ficava falando na vida de Jesus o tempo todo que ah você pode fazer o que você quiser porque você é Deus de qualquer jeito e e mesmo assim Jesus respondeu que Jesus se humilhou naquele momento e falou que falou das escrituras e ele se humilhou daquela forma e ele poderia e ele poderia e ele poderia dar ordem aos anjos para fazer o que quisesse mas esse não era o propósito de Jesus naquele momento aquele era o propósito de Jesus e Jesus sabia porque que ele estava ali Jesus sabia que ele que ele não era o chamado dele nós temos que ter essa realização nós temos que saber de que quando as tentações vierem desafios a gente sabe o nosso propósito nós somos chamados para fazer o que Deus quer e nós precisamos continuar humildes romano 5 fala que nós devemos e por isso nós sabemos de quão agora tipo Deus ama a gente e o último ponto que eu vou fazer eu estou passando um pouco do meu tempo mas está tudo bem porque é feriado amanhã e o meu último ponto é que nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar para nos ajudar e para nos ensinar e para nos guiar e o Espírito Santo vai te ensinar tudo o que você precisa e vai te lembrar de tudo o que você precisa ele nos ajuda ele nos ajuda a melhorar muitas vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar e para nos ensinar e para nos guiar mas e muitas vezes nós precisamos de tudo isso as vezes quando a gente se encontra nesses desafios a gente fica um pouco emocional e é por isso que nós precisamos de uma pessoa para nos ajudar uma pessoa que tem habilidade para isso uma pessoa que sabe usar esse sistema e sabe quem sabe fazer isso e quem melhor poderia fazer isso quem melhor poderia usar os sistemas dos céus para te ajudar quem mais do que o Espírito Santo para te ajudar nesses seus momentos de dificuldade eu não sei vocês mas eu estou ligando o meu advogado Espírito Santo e falando para ele eu preciso eu preciso do seu do seu serviço e ele nos ajuda e ele nos ajuda a encontrar a vitória eu não preciso ligar para o Espírito Santo para ele ser o meu o meu guiador porque ele já está aqui ele já sabe do que eu estou passando ele é melhor do que qualquer ele é maior do que qualquer desafio ele é maior do que qualquer problema do que qualquer coisa do que qualquer situação que você encontre nos caminhos mas o Espírito Santo está lá do seu lado para qualquer coisa que você precise o Espírito Santo está aqui para nos ensinar a palavra de Deus quando Jesus morreu e foi ressuscitado teve um momento em que ele ainda estava na terra mas ele ainda não era e eu acredito que aquele momento era um tutorial de Jesus como de como o Espírito Santo deveria se comunicar com a gente e quando ele veio ele conversou com dois homens ele estava conversando com eles e esses homens estavam falando com triste eles estavam mas eles perguntaram se eles conheciam Jesus e Jesus veio e chegou neles e perguntou sobre o que eles estavam falando E no meio de Jesus perguntar o que estava acontecendo os caras falam você não sabe que Jesus morreu e assim que eles andam eles começam a falar Jesus começa a andar com eles assim que eles começam a andar e assim que Jesus estava andando com eles ele estava ensinando eles a palavra de Deus e Jesus sentou e comeu com eles e aqui era só um pouquinho do que como o Espírito Santo é para estar com a gente o Espírito Santo quer estar em cada momento das nossas vidas ele quer estar com a gente quando a gente acorda de manhã quando a gente quando a gente acorda a gente pode falar bom dia Espírito Santo porque eu estou com você hoje quando você vai dormir você pode falar boa noite ou então você não precisa falar boa noite você só fala Espírito Santo eu preciso que você esteja nos meus sonhos Espírito Santo eu preciso que você esteja na minha família quando você precisa de revelação o Espírito Santo está ali para te trazer essa revelação e assim que eles comeram o pão eles perceberam de que eles estavam falando que eles estavam cheios do Espírito Santo que eles estavam cheios porque aquilo era Jesus falando com eles andando com eles e guiando eles até onde eles deveriam estar e o Espírito Santo traz para você esse nível de revelação quando você está lendo sua Bíblia você não está só lendo um livro que você está tirando ali você está recebendo revelação de Deus você está sendo transformado você tem que estar presente com o Espírito Santo como com o Espírito Santo esteja com ele em cada momento da sua vida quando quando a verdade vem o Espírito Santo vem também e ele vai te guiar através da verdade e ele te mostra o caminho e ele te influencia diretamente e o Espírito Santo já influenciou a minha vida e eu vou te contar uma história bem rápida eu acreditava uma mentira sobre o meu futuro através de sobre o meu futuro porque eu acreditava que eu ia passar pela mesma coisa que a minha família passou que eu nunca teria uma família boa que e eu ficava com medo de como a minha família seria e eu acreditava numa mentira numa mentira que passava gerações e gerações da minha família e uma vez o Espírito Santo veio sobre mim e falou comigo essa palavra e eu olho para que essa palavra quebre qualquer mentira e qualquer maldição que você acredita ainda Jesus olha olha pede olha olha as covídeas que foram feitas e durante uma preenção o Espírito veio e mesmo que já teve coisas que já aconteceram na sua vida coisas ruins Ou então maldições que tem na sua família Mas por conta do sangue de Jesus Que traz coisas melhor pra nós Eu tô aqui pra te falar hoje Que aquela mentira vai ser quebrada E que hoje Você vai começar a viver uma vida saudável Uma vida... E hoje eu tenho uma família saudável E eu tenho uma família feliz e saudável Eu tenho dois filhos Tenho dois filhos incríveis Que estão se tornando adultos E o Espírito Santo Foi necessário Na nossa vida Pra nos guiar Na verdade Que nos liberta Na verdade Que transforma a trajetória de gerações E eu oro pelas minhas crianças Pra que eles vão ser transformadores Eu oro pros meus netos Pra que eles vão ser revolucionários E que cada geração Possa ser transformadora Nesse mundo E que eles possam continuar A brilhar a luz de Deus Nesse mundo E agora nós podemos nos levantar E talvez você esteja nesse lugar Que você quer que o Espírito Santo Preencha algo E que você quer que o Espírito Santo Venha sobre você Porque você sente que você é chamado Pra algo melhor Talvez você queira a presença do Espírito Santo Porque você quer saber Que o Espírito Santo Você quer conhecer o Espírito Santo De uma forma maior E você quer aprender A seguir o Espírito Santo A fluir com Ele Eu quero aprender a me relacionar Com o Senhor Só que Pra que eu possa Passar por coisas Por desafios E dificuldades Na minha vida Mas que eu saiba Que eu vou conseguir vencer Porque eu tenho o Senhor Do meu lado Eu quero conhecer O Espírito Santo melhor Pra que Ele possa me ensinar Pra que Ele possa me ajudar E que Ele possa me guiar Na verdade E não importa Que que seja Suas intenções Nós vamos ser continuamente Nós vamos continuar Sendo cheios Pelo Espírito Santo E nós vamos ser Nosso time de oração Aqui na frente Você pode vir E pedir oração Ou você pode vir aqui na frente E o Espírito Santo Vai te Vai te Encher E o Espírito Santo Vai vir E você pode deixar O Espírito Santo Mover na sua vida De uma forma Que você não Não conhece Não conhece ainda E eu te convido Pra você vir aqui na frente Pode vir aqui na frente Pode vir e receber O Espírito Santo Vem e receba Vem e receba os trabalhos Que o Espírito Santo Tem na sua vida Se você ainda Tá sentado E você ainda Não sabe O que você quer Tá tudo bem Você pode Você pode Entrar na presença De Deus Porque a presença De Deus É um lugar Um lugar Calmo Um lugar Seguro Pra você estar Você pode vir aqui Na frente Vem e entre Na presença De Deus Se jogue No rio Dele Eu te encorajo De você vir aqui Na frente Essa manhã E eu estou Te encorajando Porque eu sei Que o Espírito Santo Pode fazer algo Transformador Na sua vida Porque ele já Fez na minha Porque ele já Mudou a minha vida Ele me transformou Ele me mudou E hoje Pai Nós 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 enviamos O seu Espírito Santo Sobre cada pessoa E Pai Nesse altar Pai Nós 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 Colocamos O Espírito Santo Aqui em cada pessoa O Espírito de De revelação O Espírito de verdade Pai Quebra toda maldição O Espírito Santo Pai Nós Nós colocamos Pai Os seus trabalhos Na vida de cada pessoa Que vai trazer Cura Que vai trazer amor Que vai trazer Paz Na vida De cada De cada pessoa Aqui Pai Pai Nós Nós Entregamos O Espírito Santo Aqui Pai Para o Espírito Santo Pai Que eles vão ser Vitoriosos Pai Nesses desafios Pai Nós colocamos O Espírito Santo Aqui nesse momento Deixe o Espírito Santo Deixe o Espírito Santo Deixe o Espírito Santo Derramar e vir Sobre cada um De nós Pai Em nome Do Senhor Jesus Amém E agora Nosso time De oração Vai estar Indo E orando Por cada pessoa E nós Nós Entregamos O Seu Fogo Pai O Seu Fogo Faz O Seu Fogo As we Just Sing